Olá, caros alunos, caras alunas, para quem ainda não me conhece, sou o professor Gabriel de Araújo, responsável e coordenador do Núcleo de Tecnologia e Automação, tá? Estamos aqui nesse dia maravilhoso para apresentar para vocês a nossa live de ambientação, ok? Na nossa live de ambientação, pessoal, nós vamos dar acesso a vocês à nossa plataforma do WAE e à nossa plataforma do AVA. Nelas, pessoal, vão ser apresentadas por duas tutoras, a nossa tutora Giovana Marques e a nossa tutora Yara. Pessoal, então agora eu vou ensinar para vocês, né, mostrar como que vocês vão entrar no aluno net de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar aqui no nosso site da Unifotes, tá? Então, vocês vão entrar lá no site, vai aparecer com uma outra telinha que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ele vai aparecer dessa forma, tá vendo? Vocês podem vir aqui, tanto ensino presencial quanto ensino à distância, que vocês serão direcionados para a página inicial do nosso site. Chegamos nessa parte, terão algumas informações aqui, vocês vão vir aqui em Ambiente Virtual. Chegamos em Ambiente Virtual, você vai em Portal do EAD. Esse Portal do EAD, quem vai falar um pouquinho com vocês é a professora Yara, tá? Depois ela vai falar um pouquinho para vocês como que funciona. E vocês vão vir aqui, ó, no Portal do Aluno. Deixa eu só parar aqui para vocês o videozinho, que é um videozinho de explicação do site. Entramos aqui no nosso aluno net, para acessar, vocês vão colocar lá o seu RA e a sua senha, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, o meu RA e depois a senha. Esse RA e essa senha vocês recebem no ato da matrícula de vocês, tá? Para quem está iniciando agora o curso, tudo bem? Acessamos. Essa é a parte inicial do site de vocês, né? Do aluno net de vocês. O aluno net, pessoal, vocês vão usar durante todo o período acadêmico de vocês, tá? Então, é aqui que vocês vão fazer o protocolo de vocês, a parte financeira vai estar toda aqui. Vocês precisam de um documento, uma declaração de matrícula, até mesmo acessar a plataforma, né, de estudos de vocês. Então, tudo será feito a partir do aluno net de vocês. Então, vamos iniciar aqui, ó, no acadêmico. Professora, para que serve esse acadêmico? No acadêmico, você vai consultar seus dados cadastrais, calendário de provas. Também tem aqui o boletim, que é atualizado pela nossa secretaria, com as notas de vocês ao final do módulo. Esse aqui, de fato, vocês não vão utilizar, tudo bem? Porque o curso de vocês é à distância, tá? Tem aqui também atividades complementares, que depois vocês podem perguntar para nós, para os tutores de vocês, como que funcionam as atividades complementares do curso, o plano de ensino do curso e a carteirinha de estudante, tá? Que é uma dúvida bastante frequente de vocês, tudo bem? E depois eu volto um pouquinho para falar da carteirinha, tá? A parte financeira é onde fica, então, as mensalidades de vocês, né? Então, toda a parte financeira de vocês, vocês vão consultar nesse ícone, tudo bem? Quando vocês entram, já aparece ali para vocês, só que depois vocês podem entrar ali, caso vocês queiram outras demandas, tá? Aqui na questão de protocolo, é onde vocês vão pedir os protocolos de vocês. Que entra a declaração de matrícula, alguma ementa que vocês precisem ou outro tipo de documentação, tá? Então, vocês vão clicar aqui em entrada de requerimentos e terá lá a listagem de documentação, caso vocês precisem pedir alguma coisa para a secretaria ou outro setor da instituição, tudo bem? Depois que vocês pedirem o requerimento de vocês, vocês podem consultar o requerimento de vocês aqui em consulta de requerimentos, tá? Depois, vocês também tem aqui o ícone de materiais, caso vocês precisem, o ícone de biblioteca que vocês podem entrar em contato com o tutor de vocês para perguntar sobre o acesso da biblioteca passado para vocês, tá? Aqui no cantinho vai ter a sua situação de matrícula, o nome do seu curso, né? No caso aqui, é uma pós-graduação, né? Esse acesso, aqui vai estar o nome do curso de vocês, se vocês já estão matriculados. E esse é o alunete de vocês, tá? Aqui, nesse ícone, será o Moodle, né? Esse M aqui com um chapéuzinho, que é a plataforma que a professora Iara vai conversar com vocês, tudo bem? Essa aqui é a plataforma de estudo de vocês, tá? Gente, em questão da carteirinha que eu falei que eu ia voltar para falar um pouquinho com vocês, bastante gente pergunta como que é solicitada essa carteirinha de estudante, tá? Então, vocês vão vir aqui em protocolo, entrada de requerimentos, e terá uma opção como foto para carteirinha de estudante, tá? Ao solicitar aqui, vocês vão colocar a foto de vocês, e depois que a secretaria autorizar esse requerimento, tiver tudo definido, você vai em acadêmico e carteirinha de estudante. Aí, aqui vai aparecer a carteirinha de vocês, tudo bem? Vocês podem imprimir, vocês podem plastificar, podem usar em formato online, não tem problema, tá? Em PDF, aí fica a critério de vocês, tudo bem? Vou passar agora a palavra para a professora Iara, que vai falar com vocês sobre o Moodle, a plataforma, como que funciona, e todas as dúvidas, estou à disposição. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a plataforma Moodle, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, como que vocês vão acessar pelo site da instituição. Aqui no site da FATESC, vocês vão pesquisar ali no Google mesmo, só entrar através do Google, vocês põem o FATESC, já vai ser a primeira que vai aparecer, você vai clicar em Ambiente Virtual, Portal EAD. Aqui já vai ser a tela, aquela que é enviado o link para vocês, assim que vocês fazem a matrícula, né? Já é enviado o link de acesso e já é enviado a senha e os seis dígitos da sua senha, o login e a senha. O login vai ser o seu R.A., o seu registro acadêmico. E a senha são os seis dígitos da sua data de nascimento, tirando os dois primeiros ali do seu ano de nascimento, tá? Então vocês podem entrar por aqui com o seu R.A. Aí, pessoal, vocês vão entrar com o R.A. de vocês aqui, tá? Eu estou usando o R.A. Teste aqui para fazer para vocês e a senha. Lembrando que vocês podem acessar lá pelo Aluno Net também, aqui pelo SM, tá? Vocês podem entrar aqui, acessar, vai abrir aquela mesma página que a gente se encontra agora. Então vamos acessar o Moodle. Pessoal, essa é a tela inicial da plataforma Moodle de vocês, a plataforma de ensino. Primeiramente, eu vou falar para vocês aqui o que vai aparecer logo de início. Você vai ter aqui o seu chat, que já vai aparecer aqui para mim, já deixei uma mensagem aparecendo. Todas as mensagens que o tutor do seu curso mandar para vocês vai aparecer aqui nesse balãozinho. Então sempre tem que ficar atento, né? É enviado através do e-mail também, mas quando você entra na plataforma, você vai ver a notificação aqui. Então aqui no chat, você vai ler todas as mensagens que o seu tutor manda para você. Você não vai conseguir responder por aqui. O nosso novo local de atendimento tutor-aluno é pela plataforma Moodle dentro das disciplinas. Então você vai entrar aqui. Vamos entrar aqui pela primeira disciplina. No meu caso aqui vai ser contabilidade geral. Para você falar com o seu tutor, você vai clicar em fale com o tutor. Para você mandar um recado para o seu tutor, algum questionamento, você vai vir aqui em criar. Aqui você vai escrever, né? Para quem você vai mandar, você pode pesquisar, tá bom? Para quem você vai enviar a mensagem e o assunto. E logo abaixo, o que você vai questionar para o seu tutor e enviar. Depois é só aguardar que o seu tutor vai te responder e vai te esclarecer tudo o que você precisar. Vamos voltar aqui. Na tela inicial das disciplinas, vocês vão ver o que a gente vai ter aqui. A data de vigência dessa disciplina, que nesse caso vai ser uma disciplina que vai iniciar agora no dia 6 do 2, né? Que ela vai até o dia 10 do 3 de 2023. Aqui você vai ter a apostila da disciplina disponível em PDF, o calendário da disciplina com todas as datas da disciplina do módulo vigente, o plano de ensino de cada disciplina, o grupo de Telegram, caso você queira entrar. Lembrando que todas as mensagens que são enviadas através do chat pelo tutor, você vai ver aqui no Telegram também, tá? Fale com o tutor, que é muito importante, que eu já falei com vocês. Aí tem um tutorial para quem quiser verificar certinho como faz essa questão de envio de mensagem. a gente tem aqui disponível também. Pessoal, aqui as disciplinas, elas vão contar com uma sequência. Vai iniciar aqui com as videoaulas da professora, depois os slides. Para quem quer ouvir o áudio só dessas aulas, também tem disponível, tá? E assim vai seguindo uma sequência. Videoaula 1, videoaula 2, assim como os slides, tá? Depois aqui você vai ter já uma atividade de estudo que você vai ver aqui no enunciado que vale 0,5 pontos. Tem sempre os prazos dessas atividades que vocês têm que saber que não pode perder esses prazos, porque se perder, depois isso pode acarretar algum prejuízo na disciplina, você tem que tirar mais nota ali nas provas, tá? Se perder essas atividades. E vai continuar nessa sequência. Que vai ter também aqui outra atividade que vale mais meio ponto, tá? E o fórum de discussão. Esse fórum de discussão aqui, pessoal, vocês podem estar enviando as mensagens e os outros alunos que estão dentro das disciplinas vão ver também. Então, é um fórum que você vai colocar a sua opinião e você pode falar sobre a opinião dos outros alunos também, complementar, fazer realmente uma discussão sobre o assunto, tá bom? Então, é bem interessante todos participarem. Depois, vamos ter aqui a atividade prática de aprendizagem, que é uma atividade que vale bastante nota. É uma atividade que ela é discursiva, tá? Que você vai responder aqui aos questionamentos dos professores. Por exemplo, nessa aqui, vão ter aqui essas questões de A a E para ser respondidas, tá? E depois vem uma atividade para você responder. Uma atividade bem prática aqui da contabilidade mesmo, tá? E você vai enviar. Adicionar um envio, você envia. Você pode enviar um anexo, um PDF, um Word também. Ou pode apenas escrever no texto mesmo aqui no envio. Pessoal, logo depois, é muito importante aqui vocês responderem a enquete de satisfação que tem dentro das disciplinas. Por quê? Só após responder a enquete de satisfação que você vai conseguir dar início à sua prova. Veja aqui, ó. Ela é restrita à enquete de satisfação. Então, você responde essa enquete, é bem tranquilo, são algumas perguntas só. Depois, a sua prova vai estar disponível na data aqui estipulada pelos professores, tá? Você vai ter ainda uma segunda chance de realizar essa prova. Então, são duas tentativas, tá? Para você atingir essa média 6. E depois, caso você não consiga ainda, vai ter uma prova substitutiva. Essa prova substitutiva, você pode solicitar pelo seu aluno net, tá? Ela vai ter aí uma data estipulada para solicitação que vai estar lá no calendário também, lá no início de cada disciplina e no enunciado. Então, vocês observam que é bem explicadinho o portal. Vocês conseguem ver todas as informações, assim como no aluno net também. É bem tranquilo. E após a prova aqui, a gente tem uma app, que é a aproximação prática profissional. O que seria isso? Isso aqui, após abrir a disciplina, o nosso coordenador, o professor Eider, ou eu mesmo, a gente vai estar inserindo aqui alguns vídeos, alguns links que vocês vão entrar para ter, assim, uma noção do que é a contabilidade em si, tá? Então, ela vai ser uma aproximação com o seu mercado de trabalho. Pessoal, outra coisa que bastante alunos vêm perguntar são sobre as notas. Onde eu vejo minha nota? Se eu sei se eu passei? Enfim, essas notas vocês vão poder ver aqui, ó. Dentro de cada disciplina vai ter disponível as suas notas. Você, basta você clicar e ir em relatório geral. Ó, vocês podem ver aqui que eu deixei algumas notas, tá? Então, ó, ambientação, você vai poder ver que você tirou a nota já de aprovação, que a nota de aprovação é 6. Então, aqui no caso, tirou 10. Na próxima, 8,5. Aqui, ó, empreendedorismo, a nota é 5,9. Então, você sabe que você ainda falta um pouquinho para atingir a sua média, tá? Então, é bem bacana, você consegue ver todas as disciplinas que você já cursou e está cursando e as suas notas. Pessoal, eu acredito que aqui na plataforma Moodle seria basicamente isso, tá? É bem tranquilo. Qualquer dúvida, vocês podem vir perguntar para mim ou para o tutor do seu curso, que eu não vou ser a tutora de todos os cursos, mas vocês vão poder, vocês vão ter aqui disponível o nome do tutor de vocês, vocês vão entrar em contato e tirar todas as dúvidas. Espero que tenha ajudado a todos. Fico muito feliz por fazer parte e espero que vocês também tenham sucesso na jornada. Após a apresentação das nossas tutoras, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho de tecnologia da informação e automação. O mercado de trabalho para a tecnologia da informação, apesar de gigante, é pouco explorado. Existem muitas vagas para o setor e um número baixo de profissionais qualificados. Pessoal, o que seria isso? Hoje, no século XXI, nós estamos com muita demanda de tecnologia, vocês mesmos podem perceber em sites, em blogs, em noticiários, em redes sociais, que o mercado de trabalho, de tecnologia da informação, ele tem crescido cada vez mais. Portanto, precisa de profissionais muito bem qualificados para determinadas vagas que a empresa solicita. E nesse nosso mundo, infelizmente, nós estamos com um déficit de profissionais qualificados, tá, pessoal? Então, aqui, vou deixar a minha deixa para vocês como coordenador de curso, para que vocês se qualifiquem cada vez mais para após a formação de vocês, vocês não sofram com esse mercado de trabalho muito grande e com essa baixa de profissionais qualificados. Já o mercado de trabalho de automação cresceu muito após o fim da pandemia, tá, pessoal? Por exemplo, se você comparar um carro novo hoje para alguns modelos, tempo de espera é de aproximadamente 60 dias. Isso, antes da pandemia, não acontecia. A faixa etária de prazo não era de 60 dias. Vamos dizer que isso dobrou, pessoal, tá? Então, ou seja, precisa cada vez mais de profissionais qualificados para a área de automação, tá ok? As empresas estão contratando e buscando cada vez mais profissionais qualificados para operar máquinas e não mais para executarem serviços que hoje pertencem às máquinas. Ou seja, é aquilo que eu estou falando para vocês aqui na nossa live. É a falta de profissional qualificado, tanto na área de tecnologia da informação, quanto na área de automação também, ok? Para apresentar um pouquinho mais sobre o nosso núcleo, eu sou o professor Gabriel, sou o responsável pelo núcleo, sou o coordenador de núcleo, tá? E neles, eu também coordeno o curso de sistemas para a internet, análise e desenvolvimento de sistemas, jogos digitais, engenharia de design digital e ciência da computação. Nós também temos a professora e coordenadora Mayara Tavares, que é respectiva dos segundos cursos, agrocomputação, engenharia de software, sistemas de informação, engenharia da computação e artes visuais. O nosso professor Felipe de la Pria, ele é o coordenador dos cursos de automação, sendo eles engenharia de controle automação, automação industrial, gestão da produção industrial, segurança do trabalho, engenharia mecânica, engenharia da produção e design de produtos. Pessoal, esse é o nosso corpo de coordenação, tá? O que vocês precisarem, nós estamos à total disposição de vocês. O meu e-mail é gabriel.araújo.fates.edu.br É comigo que vocês vão falar quando é um assunto mais específico do curso, se vocês precisam de documentação, se vocês precisam de uma vaga de estágio, está à procura, vocês podem contar comigo referente a isso. Tá ok? O acesso pelo tutor, pessoal, é pela nossa plataforma Moodle, pelo Fale com o Tutor. No Fale com o Tutor, vai estar o nome específico do tutor desses cursos aqui. Tá ok? O atendimento da monitoria, pessoal, o que seria a monitoria? Os monitores. Os monitores vão ser aquela pessoa que vocês vão ter o primeiro contato quando vocês precisam de uma declaração de matrícula, quando vocês vão precisar de um atendimento mais rápido, um atendimento que não vai ser daquela disciplina que você está buscando, não é uma dúvida pedagógica, é algo mais superficial que nós chamamos. É o nosso monitor anjo, tá? Ele é o primeiro contato que vocês vão ter. Ele vai direcionar se é para a secretaria, se é para o financeiro, se é para o comercial, se é para a coordenação, e assim por diante. Beleza? Nosso núcleo é contido por dois monitores atualmente, pela monitora Isabela e pelo monitor Matheus. A estrutura de todas as disciplinas do nosso ambiente de laboratório virtual, no caso, o nosso AVA. Os conteúdos são respectivos da seguinte forma, oito videoaulas conceituais, uma videoaula de estudo de caso e duas aulas ao vivo. Pessoal, isso aqui é no módulo, tá ok? Isso aqui vai ser dividido por módulo. No módulo, referente a uma disciplina, vão ter oito videoaulas repetindo novamente, uma videoaula de estudo de caso e duas videoaulas ao vivo, tá? Seja essas ao vivo, apresentando um pouco daquela determinada disciplina, o mercado de trabalho e assim por diante, tá? Os materiais didáticos que vão ser contidos dentro dessa disciplina são divididos da seguinte forma, a postila com quatro capítulos, tá? Atividades e avaliações, atividade de estudo 1, atividade de estudo 2, atividade prática de aprendizagem, prova curricular e prova substitutiva, tá? Lembrando que a prova substitutiva, você precisa solicitar o requerimento, tá? Dentro do módulo, lá no canto inferior, você vai ver, tá escrito, prova substitutiva, solicite aqui, tá? As atividades não avaliativas, como por exemplo, o fórum Isto de Casa, pessoal, por elas não serem avaliativas, vocês podem até pensar que elas não têm a sua determinada importância, mas não, não é bem assim. Essa, por exemplo, o fórum, vocês vão conseguir dialogar entre vocês, alunos, as respostas, por exemplo, eu, Gabriel, realizei uma determinada atividade, eu sei que ela não é avaliativa, mas o Joãozinho vai poder acessar essa minha resposta. Então, é algo que vocês vão compartilhar respostas, então, é de suma importância vocês estarem realizando isso. Pessoal, já as atividades complementares, o que eu queria dizer para vocês? Nesse sentido, as atividades complementares são componentes curriculares não obrigatórios, que possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno. Dentre elas, são adquiridas formas do ambiente de ensino, são exemplos de atividades complementares, participação em eventos internos externos à instituição de educação superior, tais como semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, atividades culturais, integralização de cursos de extensão e atualização acadêmica profissional, atividade de indicação científica e assim como de monitoria, entre outros. Pessoal, essas atividades complementares vocês podem estar realizando também como forma de cursos, tá? Mas lembrando que os cursos só têm validade após o início da sua data, da sua inscrição, desculpe, dentro da instituição. Exemplo, Gabriel, fiz um curso de algoritmo e lógica de programação antes de entrar na instituição. Infelizmente, esse curso não terá validade, pessoal. Ele só vai ter validade após o início da sua graduação, ok? Os estágios, eles funcionam da seguinte forma, o estar supervisionado de caráter obrigatório representa uma parte da carga horária total do curso e estão integrados a demais atividades de currículo, desenvolvendo a formação prática e continuada dentro de um espírito investigativo e de reflexão que lhes proporcione gerar atitudes que conduzam à necessidade de uma atualização permanente, tá? Pessoal, o estágio, ele funciona da seguinte forma, existem cursos, por exemplo, os tecnólogos que ele não possui estágio obrigatório, tá? O que seria isso? O estágio obrigatório, ele é contido apenas nos cursos de graduação, o tecnólogo não precisa, não necessariamente, não necessariamente que isso vai impedir você de não fazer um estágio, pelo contrário, isso é opcional do aluno, é optativo. Gabriel, eu quero fazer um estágio em uma determinada empresa de tecnologia, você vai poder fazer, é só você contactar o coordenador, monitor ou até mesmo o tutor, ele vai te dar o direcionamento também, não tem problema nenhum, mas é claro que nós damos a opção primeiramente para o monitor, tá? E ele vai direcionar você ao setor de estágio. Com tudo isso, você acionando a empresa e fazendo toda a documentação para que você adentre dentro da empresa, ok? O trabalho de conclusão de curso é componente curricular obrigatório realizado sob a supervisão docente e avaliado por uma banca examinadora. Pessoal, é isso que eu falei no slide anterior também. O TCC, trabalho de conclusão de cursos, eu recomendo que vocês entrem em contato sempre com o monitor ou com o tutor também, o tutor vai poder sanar essa dúvida de vocês para que vocês saibam se o curso de vocês vão ter TCC ou não. Exemplo, o curso de engenharia da computação ele possui, curso de engenharia de software ele possui porque são cursos de graduação, não são cursos tecnológicos, tá? Espero ter sanado toda a dúvida de vocês perante ao trabalho de conclusão de curso, ok? Prazos e sistema de avaliação. O Centro Universitário Unifatess compreende a avaliação de aprendizagem como instrumento facilitador para acompanhar os progressos dos estudantes identificando as dificuldades. Portanto, o nosso sistema de avaliação é dividido da seguinte forma, atividade 1, atividade prática e fórum contidos por nota 0,5, atividade 1, atividade 2, também de 0,5, a atividade prática que é de suma importância vocês estarem fazendo que é algo diretamente ligado com o mundo do curso, o mundo daquela disciplina, tá? É contido por 3 pontos, então é de suma importância vocês estarem fazendo, tá? E a nota da prova é de 6 pontos, tá ok? É bem tranquilo, tá pessoal, de vocês estarem realizando tudo isso, porque atividade 1, atividade 2, atividade prática e a prova. fazendo isso não vai ter erro, com certeza vocês vão estar no mínimo na média e eu arrisco dizer que uma nota excelente se vocês estarem fazendo tudo isso aqui, tá ok? A realização, no caso do fórum, não é pontuada, mas a sua realização é importante para o desenvolvimento e conhecimento relevante para a sua formação acadêmica, é aquilo que eu ressaltei nos slides anteriores, o fórum ele não tem um processo avaliativo, mas é de suma importância vocês estarem realizando por conta de que os outros acadêmicos possam ver, possam ter uma base e pessoal, não é porque não tem avaliação, não vale nota que vocês não precisam fazer, não, não é nada disso, é de suma importância, pode ter certeza disso, porque outros alunos também, outros acadêmicos vão poder ver de fato o que vocês estão realizando, tá ok? é um total de 10, no caso são 100 pontos por total e média de aprovação da Universidade Unifates é de 6 pontos, tá ok? Aqui nós temos algumas referências que nós utilizamos no decorrer dessa live de ambientação, se vocês quiserem checar, está aqui à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida comigo, pode me contactar pelo e-mail que eu citei nos slides anteriores e espero ter instalado todas as dúvidas de vocês referente a essa live de ambientação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa live, tá? Estou à total disposição de vocês, assim como todo o nosso núcleo de trabalho, tá? Núcleo de tecnologia e automação, o que vocês precisarem estamos à disposição. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana. Tchau. 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 Tchau.